Hoje eu estive aqui na Inglaterra participando de uma reunião com quase 50 empresários ingleses e autoridades britânicas relacionadas à área de saúde. Nós conversamos sobre as oportunidades de investimento e de participação e colaboração do governo inglês com o governo da Bahia para podermos levar ao nosso estado a experiência vitoriosa do sistema de saúde inglês que é o mais antigo, mais completo e mais universal sistema de saúde de todo o mundo e aquele que mais deu certo atendendo a milhões de pessoas de forma gratuita. Esse é o SUS ideal que nós tanto buscamos em nosso país.